Eu sei que muitos ficam com dúvida em relação ao Galaxy S23 e o Galaxy S23 Plus. Querendo saber, né, será que é tudo igual? Será que tem muita diferença? Fica tranquilo, que nesse vídeo eu vou te ajudar a você conhecer as principais características que são iguais e as principais diferenças entre eles também, para caso quando você for fazer o seu investimento, saiba de forma inteligente qual deles escolher. Então, bora lá! Eu vou começar falando sobre o que é igual nesses dois aparelhos. O principal que eu sei que muitos ficam de olho quando está procurando um celular top de linha é querer saber das câmeras, hein, Eliseu? Nesse caso, o S23 e o S23 Plus são iguais ou uma câmera é melhor do que a outra? Nesse caso, você pode ficar tranquilo porque as duas câmeras são iguais. Temos as mesmas lentes de câmera presentes e também as funcionalidades presentes entre elas. Temos o seu sensor principal na parte da traseira de 50 megapixels, temos também a sua lente de telephoto de 10 megapixels e também o seu sensor de câmera grande-angular de 12 megapixels presente. E temos funcionalidades muito legais porque, poxa, estamos falando de celular top de linha, né? Entre eles é a funcionalidade Night to Graph, que é a possibilidade de você utilizar uma inteligência artificial dentro do aparelho para melhorar imagens quando você estiver em ambientes com pouca luminosidade. E essa inteligência artificial vai fazer o possível para a imagem ficar com mais brilho e também cores mais vivas, mesmo que o ambiente não esteja ajudando muito. Claro que eu percebi que isso funciona melhor quando nós estamos utilizando a câmera principal do que as demais câmeras. Já na parte da frontal, nós temos uma câmera de 12 megapixels em ambos os aparelhos. Uma outra coisa bem legal que não vai ter diferença entre os dois é o processador presente, que nós temos nos dois o Snapdragon mais atual, que é o Snapdragon 8 da Gen 2. Só para você ter uma ideia, embora não tenha aqui o modelo em mãos, eu dei uma olhada na Kimovil. Eles fizeram os testes de benchmark dele e informaram que a pontuação que chegou lá foi de 1.148.900 pontos. Olha, essa pontuação é assim, ó, descarada. Excelente para um grande poder de fogo. Então, para você que curte jogos, você que gosta de um aparelho que não fique travando, o S23 vai conseguir te entregar isso e o S23 Plus também, já que temos o mesmo processador. Só mais um detalhe sobre a câmera que eu acabei não mencionando, que os dois conseguem também gravar em 4K e também até 8K. Então, você vai ter uma resolução muito diferenciada, independente do modelo que você escolha. Os dois vêm com NFC, tem a proteção IP68, que é resistente tanto à água como também à poeira. Você pode colocar o seu celular submergindo a água, que não ultrapasse 3 metros de profundidade e que também não ultrapasse 30 minutos ali submerso. Temos carregamento sem fio, então você vai ter essa praticidade aí também, não vai precisar somente ficar utilizando o cabo para carregar o aparelho, que por sinal, vem na caixa. Que bom que isso ainda vem na caixa. Aqui no Brasil, pelo menos, nós temos ainda a presença dos adaptadores de carregamento dentro da caixa quando a gente compra ele aqui no Brasil. Os dois vêm com a tecnologia 5G, que é a mais atual do momento, e também temos a possibilidade de utilizar o eSIM, que é um chip virtual, que você liga lá para a operadora, pede um chip, pede um número, e eles vão mandar um número para você, que ele vai ficar embutido lá dentro do aparelho. Você não vai ter um chip físico, embora possa utilizar o chip físico também. Esses são os pontos principais entre eles que têm semelhanças. Agora vamos começar falando sobre as diferenças. A principal dela, que é bem notório, é a sua tela, né? Porque nós temos no Galaxy S23 normal uma tela de 6.1 polegadas, que na minha opinião poderia ser maior, né? Poxa, eu sei que nem todos gostam de tela grande, então isso acaba sendo um diferencial para quem prefere uma tela menor. E o S23 Plus, ele vem com uma tela de 6.6 polegadas, que já é mais para o meu gosto, eu sei que muitos também curtem telas maiores. Só que o S23, ele acaba tendo um pouquinho mais de vantagem comparado ao S23 Plus em relação aos pixels presentes na tela. A gente não consegue perceber muita diferença quando pega os dois aparelhos em mãos, não. Só que como nós temos a mesma resolução, que é uma resolução Full HD+, o S23 normal tem mais pixels presentes, por ter uma tela menor, comparado ao S23 Plus. Mas é quase imperceptível isso daí. Uma semelhança entre eles que eu não poderia mencionar antes, devido à tela, é que nós temos uma tela do tipo AMOLED presente. Melhor dizendo, é a Dynamic AMOLED 2X, que é bacana que você consegue tanto ter um modelo mais básico, que seria o S23 normal, até o Ultra. Todas vêm com essa mesma qualidade de tipo de tela presente. E a velocidade também é igual entre eles, 120 Hz. Então, se você curte aí maratona séries e também jogos que fornecem alta velocidade de Hz, você vai conseguir aproveitar em ambos os modelos. Outra diferença entre eles também é a sua bateria. E aqui é um ponto para você ficar de olho. Porque a bateria do S23 é de 3.900 mAh, com uma tela de 6.1 polegadas. Enquanto o S23 Plus tem uma tela de 4.700 mAh. Poxa, é bastante coisa, né? É uma diferença, tudo bem que a tela é maior, mas é uma diferencinha significativa. O tipo de carregamento entre eles também muda, porque o S23 é um carregamento de potência de 25 watts, enquanto o S23 Plus é um carregamento de 45 watts de potência. Então, ele vai carregar mais rápido. Mas como tem uma bateria maior, pode ficar ali também um pouco parecido o tempo de carregamento. Outra diferença também, pelo menos informativa, não conseguiu uma informação clara da Samsung com relação ao S23, mas conseguiu o S23 Plus, que é a presença do Dolby Atmos. Caso você não saiba, o Dolby Atmos melhora a experiência sonora. Você vai ter realmente uma qualidade de áudio diferenciada do S23 Plus comparado ao S23 normal. E essas são realmente as principais diferenças entre eles. Mas como já informei, independente de qual você esteja interessado, dá uma olhadinha nos links na descrição para comprar em fornecedor confiável e ajudar também o canal a trazer novos conteúdos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. E dá uma olhadinha também no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.